Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia do canal Mãe Mulher Empreendedora. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo meio de faxina e comprinhas, né? Hoje é fim de semana, sábado. Então a gente aproveitou, fez faxina na casa, faxina assim, na medida do possível, mas por fora, outro dia eu faço por dentro dos armários, geladeira. E aí, gente, teve que ir no mercado comprar legumes, frutas, né? Aqui pra casa que tá, já acabou. Então, tipo, tô indo uma vez por semana, tô tentando o máximo não sair de casa. Tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Não deixem de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Segue o vídeo pra vocês. Então vamos para o fim de semana com faxina pesada. Aqui eu já limpei, gente. Vou mostrar como que eu limpo os armários. Vocês podem ver que tá branquinho, né? Mas olha esse lado aqui. Como que tá sujo, manchado. Porque aqui o bairro é de terra, então, junta muito pó. Ó, já limpei a geladeira por fora. Depois eu vou fazer faxina por dentro da geladeira. Eu quero ainda fazer faxina dentro dos armários. E tentar fazer, minimizar as coisas, que tem muita coisa. E aí eu vou aproveitar e limpar essas prateleiras que estão bem sujas já. Cadê? Tá vendo? Então, gente, eu uso... Sempre já usei e eu amo usar veja. Então, eu esfrego com a bucha, passo com veja, depois passo um pano úmido, depois passo o pano seco. Então é assim que eu vou fazer pra limpar aqui. Então, eu vou fazer faxina dentro da geladeira. E aí eu vou fazer faxina dentro da geladeira. E aí eu vou fazer faxina dentro da geladeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto, gente, finalizando, limpei tudo. Arthur quer pegar os potinhos, ó. Tá mais perto dele e ele quer pegar. Só um pra você brincar, tá? Não, um só. Depois eu dou outro. Aí tudo limpinho. Os que tava sujo, eu já lavei todas as tampas e passei um paninho neles por fora, porque os que tá com alimento não dá pra lavar, né? Ficou limpinho. Arthur fazendo um drama pro pai dele. Ó, mais um. Tá bom, dois. Se não consigo, consegue carregar dois. Então... Essa parte tá limpa. Então, já limpei os armários, tudo limpinho, a geladeira por fora. Falta só limpar os armários todos por dentro, que eu vou ver outro dia pra fazer isso. E a geladeira também. Esse foi o vídeo de mini faxina de fim de semana. Com criança em casa. Todo mundo em casa. É difícil fazer faxina assim, né? Um vídeo de comprinhas aqui, gente. Pra casa, né? As coisas tão absurdas, gente. O povo tá fazendo muito estoque, então as coisas tão subindo muito rápido. Se você acha assim também, comenta aqui embaixo. Que nem o leite, gente. Eu fui comprar leite. Esse eu paguei R$13,69 nesse. Os outros que eu costumo comprar chefa, Jussari, tá lá. Tá tudo R$4,00, R$4,50. Eu achei muito caro. Aí eu acabei comprando esse aqui com a Littar, mas não é uma marca tão ruim, não. Tava R$3,69. Essa pilha aqui tava R$4,50. Esse aqui é um presentinho, né? Pra minha sobrinha que fez o meu versículo essa semana. Tadinha. Nem deu pra comprar nada. Comprei essa. Lembra-se, esse aqui é de fazer bolha. Que coisa de casinha ela tem um monte. Achei super legal. Espero que ela goste. Aí eu comprei papel gênico. Esse aqui tava barato. Tava R$10,90 e vem R$16. Geralmente o de R$16 tava R$30,00, R$20,00 e pouco. O óleo eu achei super caro. Também tava R$4,19. Maionese tava R$6,95. Macarrão ainda tava no preço. R$2,50 cada um. Comprei dois. Essas duas farinhas de trigo eu nunca usei. Mas eu comprei que era mais em conta. As outras tava R$6,00. Essa tava R$2,69. Molho Fugini, dois. Tava R$0,99 cada um. Papel toalha, R$3,50. Aí o maracujá tava barato. Tava R$5,00 e pouco o quilo. R$5,00 e pouco é o quilo. Deu R$4,00 e pouco. Comprei essas maçãzinhas que a gente tá gostando muito de maçã agora. O pacote tava R$6,99. Tem laranja. Laranja. Aí ó. Laranja tava... Cadê a laranja? R$3,12 essa quantidade aqui. Maracujá. Cadê? Deu R$4,42. O mamão deu R$5,00. Tava R$2,49 cada. Comprei uma beterraba. Deu R$0,76. Esses quatro tomatinhos deu R$2,87. A cenoura tava bem cara. A cenoura, gente. Eu peguei seis cenouras. Deu R$3,68. Eu achei caro porque tava R$5,00 e pouco o quilo. O alface tava R$3,00. Peguei couve também. O couve tava... Deixa eu ver o preço. Deixa eu ver o preço. O couve tava R$3,00 e pouquinho também, gente. Agora eu não tô conseguindo achar. Essas três bananinhas pratas deu R$1,89. Porque ainda tem ali na fruteira, né? Então eu compro de pouquinho pra não estragar. Porque senão estraga tudo. Então, essas coisinhas aqui eu comprei. Aí eu comprei os dois leites. Já falei pra vocês. E comprei essa candida aqui. Tava R$3,00. Achei barato, né? Porque achei que ia subir todo o preço. Biocris água sanitária. Vamos ver se é boa. Não sei se é boa. Nunca usei. Mas deve ser. Porque mata nos germes, né? Então esse foi as comprinhas. Da semana sim, né, gente? A gente vai comprando... Sai uma vez por semana pra fazer compras. De acordo com o que falta. Então com o amulete acabou só tinha um litro ali. Então já compramos o leite. Espero não ter que sair tão cedo pra fazer compras. Porque eu tô evitando sair de casa. E também porque os mercados tá muito cheio. Tá tudo tão caro. Tem esse pouquinho de coisa, gente, ó. Deu total de R$163,56. Eu acho caro, gente. Porque o máximo que eu quero gastar por mês, na verdade, eram uns R$200. Tirando, né, o leite e a frota do Arthur. Mas devido a esses problemas aí no nosso país. Cada vez mais as coisas tá caras. O gás só aumentou. Ainda bem que o meu gás acabou... O preço ainda tava barato. Barato assim, né? Entre aspas. Tava R$60. Agora já tá com... Aqui tá R$65. Espero que não suba mais. Mas eu já vi lugar que tá R$100 o gás, gente. Eu acho que é um absurdo. Então esse foi o vídeo de comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Esquece de curtir, compartilhar e comenta aqui embaixo. Como que tá aí na sua região. Se tá muito caro. Comenta a região. E comenta os preços mais ou menos do básico. Tipo arroz, feijão, leite. Pra gente interagir e ver se tá mesmo um absurdo. E a gente começar a reivindicar nossos direitos de consumidor. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.